Aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar a respeito de 5 projetos que podem alcançar a valorização de até 200 vezes o investimento colocado. Isso porque são projetos que a Binance oficialmente colocou dinheiro e em breve com uma alta do mercado a gente pode ver simplesmente essa que é a marca corretora do mundo começando a falar deles, fazer seus lançamentos aí. Então assim, não tem como garantir que isso vai valorizar, mas ao mesmo tempo já tem a mão da Binance no meio, já tem toda uma infraestrutura gigantesca por trás. Então existe uma possibilidade muito grande de vermos algumas oportunidades para a gente ganhar bastante dinheiro. Então já se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e deixe um like no vídeo, isso ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo já há alguns anos, que ele trabalha com algumas corretoras de criptomoedas e não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Tendo dito isso, então vamos já para compartilhar as moedas com você, os projetos, enfim. E eu vou ler já um textinho que tem aqui preparado a respeito disso, que um analista chamado Emperor Osmo, enfim, ele publicou. Então a primeira moeda é o Neutron, cuja sigla é NTRN. Então veja só, esse projeto é uma blockchain criada no ecossistema Cosmos e a proposta é permitir que desenvolvedores criem contratos inteligentes em um ecossistema que oferece segurança e interoperabilidade enquanto se mantém neutro. Sua criptomoeda nativa é o NTRN e ainda não foi lançada, tá? Bom, e é claro, eu coloquei aqui o projeto, mas eu mesmo não tenho certeza se esse Neutron NTRN é o próprio que está aí para ser disponibilizado. Eu não sei, porque está marcando aqui uma corretora chamada Graviex, como oferece a negociação, tá? Mas esse daqui especificamente eu não sei, os outros eu consegui verificar certinho e sei que são. Esse primeiro aqui, eu tenho minha dúvida se esse é o Neutron, que realmente é o que recebeu o aporte aí da Binance. Mas vamos para o próximo, o próximo projeto aqui em questão é o Maverick Protocol, tá? Então, o segundo projeto citado nas publicações é o Maverick, que aplica um sistema de liquidez chamado distribuição dinâmica. Também isso foi publicado na quarta passada e a Binance Labs participou de uma rodada de investimentos que injetou 9 milhões de dólares e o motivo por trás desse interesse pode ser o lançamento do token Mave e de sua dinâmica de governança. O próximo projeto é o Poliedra, tá? Eu não sei se essa é a pronúncia correta. Então, o Poliedra foi o terceiro projeto apontado pelo analista de dados e esse projeto foca em fornecer infraestrutura para que diferentes blockchains se tornem interoperáveis. E em fevereiro desse ano, a Binance Labs participou de uma rodada de investimentos cujos aportes totalizaram 10 milhões de dólares na Poliedra. O próximo ativo, inclusive esse, o Mind Network, eles colocaram até aqui no começo do site, né? Que, ah, a gente faz parte aí da... A gente é um projeto incubado aí pela Binance, né? É um projeto que faz parte da incubação Binance, enfim. Então, olha só. Outro projeto destacado é o Mind Network. Embora não ter recebido o aporte direto, o analista afirma que o Mind Network foi selecionado para o programa de aceleração do braço de investimento da Binance e a proposta do projeto é oferecer uma rede que encripta dados de ponta a ponta, incluindo contratos inteligentes. O lançamento do token está previsto para o terceiro trimestre desse ano. E, por fim, temos um aqui que você não tem, também não... Esse daqui especificamente também não está listado, você não consegue acesso diretamente a ele, mas é bom você anotar aí, porque a hora que começar a disponibilizar o acesso, você já fica esperto. Olha só. A Binance Labs, o braço de capital de risco da aceleradora Binance... A tradução não está muito legal, mas enfim. Comprometeram o investimento na rodada de financiamento inicial do Gumball, um desenvolvedor de jogos casuais baseados em blockchain. Gumball usará fundos para desenvolver e lançar seu primeiro jogo de celular, o Rumble Stars, e vai continuar a expandir sua plataforma de jogos usando o modelo de jogo como serviço, que é o G-A-A-S. E sobre o comentário aqui do analista, e o site do jogo é esse daqui, o Rumble Stars, é um jogo de smartphone. E o comentário aqui, como o último a receber, o último projeto que recebeu o investimento da Binance Labs e foi salientado pelo analista, é um estúdio de desenvolvimento de jogos blockchain situado na Coreia do Sul. E em abril desse ano, a Binance Labs aportou um valor não revelado para a empresa sul-coreana. O jogo Rumble Stars foi desenvolvido pela Gumball e já se encontra disponível para ser jogado. Então o jogo já está disponível, agora o que a gente está esperando aí é a moeda. E agora do seu ponto de vista, faltou alguma moeda nessa lista? Coloca aí nos comentários. Até mais.